Tem 19, processo 4.8.500, 520, 2013 e 31. Recurso administrativo interposto pela Eletro Braz, distribuição Piauí, Cepisa, em face do AI, 1.003 de 2013, da SFE, que aplicou a penalidade de multa decorrente de fiscalização de conformidade dos indicadores de qualidade de serviço de atendimento telefônico da distribuidora. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso aqui é uma fiscalização realizada na Cepisa, para verificar a qualidade do atendimento telefônico relativo ao ano 2011, que foi constatado uma não conformidade e apresentado o TN-08-2003. Após a manifestação da empresa, a SFE entendeu que permaneceu na conformidade de educado, motivo pelo qual lavrou a AI com multa de mais de 1.800.000. Com base no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63-2004. Em 24.5.20, a Cepisa interpõe recursos, tendo a SFE mantido a penalidade aplicada. Em 8 de 7, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Deputado Doria. Bem novo pedido para si. A não conformidade identificada pela SFE se refere ao descumprimento dos limites previstos para os índices de qualidade apurados pela Cepisa em sua central de atendimento telefônico. Os três índices previstos na regulamentação, denominados índices de nível de serviço, índices de abandono e índices de chamadas ocupadas, foram descumpridos pela despidora em todos os meses do ano de 2011, a exceção do mês de março, mesmo assim apenas em relação ao ICO, que é o índice de chamadas ocupadas. Aqui já adiantando, eu também achei essa multa bastante elevada, mais de 1 milhão e 800, mas verifique que em todos os meses de 2011, a empresa deixou de atender devidamente todos os indicadores e em um mês apenas um deles. E essa multa é daquelas que é estabelecida por meio de uma equação, então não tem nem como fugir do valor. Resumidamente, a Cepisa informou que enfrentou o problema no processo de licitação iniciado em 2010, que tinha por objetivo contratar a empresa para a prestação de serviços questionados. O processo foi conduzido pela CEAL para atendimento de todas as pedidas do grupo Eletrobray. O processo, porém, teria sofrido intervenção do TCU naquele estado. Diante dos problemas, em novembro de 2011, a empresa, de forma provisória, ampliou a plataforma existente de 24 para 36 posições de atendimento, até que se viabilizasse a solução definitiva. Contudo, os efeitos se verificaram a partir de janeiro de 2012. A Cepisa alega que a não conformidade não decorreu de omissão ou falha na gestão, mas sim por ingerências externas do TCU. Sobre a dosimetria, a Cepisa alega possível discrepança no valor da multa correspondente ao ICO. Entendo que as alegações apresentadas pela distribuidora não são o suficiente para isentá-la de responsabilidade pela não conformidade verificada. É importante lembrar que, conforme previsto no artigo 189 da Resolução 414-2010, a qualidade do atendimento telefônica é medida por meio de índices diários e mensais, de forma que, ao primeiro sinal de problema na qualidade do atendimento, a atividade poderia ter adiantado as medidas necessárias para a melhoria do serviço. Sobre a dosimetria, o cálculo da multa está previsto em equação constante da nota técnica 005-2010, aplicada em todos os casos anórios. Verificam-se que, de fato, a passada correspondente ao ICO na multa é bem elevada, cerca de 75% do valor. Contudo, não foi verificado o erro no cálculo da SFA. O que ocorreu foi que os valores apurados para este indicador ficaram muito longe dos limites estabelecidos. Somente, para exemplificar, em abril de 2011 foi apurado um ICO de 42,24% das chamadas ocupadas, quando o limite é de, no máximo, 4%. Do exposto do que conta do processo, voto por conhecer e não merece negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CEPISA, mantendo a decisão constante do AIS 1003-2013, que aplicou à despidora penalidade de multa de R$ 1.822.393,03, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado de Diretoria decidiu, por conhecer e não merece negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CEPISA, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 1.822.393,00. Próximo item.